Eu. Esse daqui é bem interessante, é eu, né? Agora eu queria destacar a pronúncia. Eu vou ensinar alguns jeitos que são muito comuns, tá? E vou colocar uma frase. Eu me chamo. Então, tanto essa letra Y, ok? Vou até destacar. Como essa aqui, que na verdade nem é uma letra, né? São duas, é um dígrafo. Doble L ou E-G, ok? Essas duas aqui, eu vou ensinar três jeitos que vocês podem pronunciar, tá? Vocês podem falar como uma J, J de jeans. Seria, eu me chamo, ok? Repitam comigo, eu me chamo, ok? Segundo jeito, como uma I, ok? Como uma I, seria, eu me chamo, repitam comigo, eu me chamo, ou pode ser como uma SH, SH, seria, eu me chamo. É bem comum na Argentina, tá? Yo me chamo. Então, esses são três jeitos. Tem alguns locais que essa letrinha aqui, pronuncia como se fosse um L, H. Seria, yo me llamo. Mas, assim, é pouco usado, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês usem o que vocês achem mais fácil, mas que não fiquem misturando, tá? Se você acha que, sei lá, o J de jeans ficou mais fácil, então sempre usa essa, tá? Yo me llamo, ok? Ou yo me llamo. Enfim, ou SH me chamo.